Oi pessoal, tudo bem? Fizeram uma pergunta e eu achei que seria interessante fazer um vídeo sobre ela. O que é Tantra? Bem, muitos dos chamados líderes espirituais surfam nessa onda de tântricos e chamam-se os processos duvidosos de Tantra Yoga. Eles ensinam o que afirmam ser um processo genuíno, como queimar a mente, por um processo de exaustão sexual. Um exercício sexual chamado Tantra, que é supostamente encontrado na literatura védica. Primeiramente vamos dar uma olhada na própria palavra Tantra. Tantra significa um sistema de Yoga estrito de injunções, regras e regulamentos. Existem quatro níveis progressivos de Tantra. 1. Tantra para as pessoas que estão no modo da escuridão ou da ignorância da natureza. 2. Tantra para as pessoas que estão no modo da paixão. 3. Tantra para as pessoas que estão no modo da bondade. E 4. Para aquelas pessoas que têm o objetivo de se libertar desse mundo. Eu acredito que a maioria das pessoas irá questionar primeiramente o último caso. Então, nesse último caso, existem três livros que abordam esse processo. No Nara da Pantyaratra, tem o Pantyaratra e tem o Vaikanarsha. Eles oferecem regras e regulamentos que libertam a mente dos apegos materiais. E fixam a nossa consciência na formas e nomes, qualidades e passatempos da divindade suprema do Sr. Krishna. Eu lembro vocês que quando eu falo Krishna aqui, eu poderia estar falando Alá, Jeová, Buda, Narayana, Govindarama, Shimadusudana, Giridari, Gopinata, Madanamohana. Não importa como você vai chamar. Eu chamo de Krishna, pois os Vedas usam esse nome. Esses Tantras descrevem como um Yogi avançado em devoção devem regular sua vida. E como ele deve usar as contas para cantar mantras espirituais. Também fala como ele deve adorar as formas reveladas da deidade nos templos. E muitas outras técnicas de realização de Deus. O Vaikanarsha e outros Tantras Pantyaratricos são muito rigorosos. E para fazer o processo espiritual que é recomendado neles, é preciso seguir seus regulamentos perfeitamente. Portanto, é mais comum que nós falemos de Nara da Pantyaratrica, pois ele é um processo mais objetivo e simples de seguir. Basicamente, todas as regras e regulações do Nara da Pantyaratra são explicados pelo mestre que eu já comentei aqui no canal, Rupa Goswami. Num livro chamado Nectar da Devoção. Ali existe pelo menos 64 diretrizes principais. E dessas 64, 5 são mais importantes. Que a primeira é você aceitar um guru, um mestre que pode te guiar. Adorar a deidade e até um templo e oferecer respeitos. Estudar um livro que é bem importante, que é o Shrimad Bhagavatam, que eu já comentei aqui no canal. Cantar os nomes de Deus como Mahamanta Hare Krishna. Isso pode ser tanto congregacionalmente, com várias pessoas, ou individualmente. De uma forma suave, com suas contas, mais meditativa. E também, por último, a quinta é você pegar e viver num lugar sagrado. Ou melhor, você pode transformar sua casa num local sagrado. Esses processos removem rapidamente a sensação ilusória de o corpo físico é o verdadeiro eu. Em pouco tempo, com essas práticas, o yogi devocional percebe que ele é uma alma espiritual pura, feliz e eterna. E ele começa a se dedicar ao serviço amoroso a Deus, com muito entusiasmo. Logo, os obstáculos desaparecem e ele experimenta um gosto por ouvir e cantar os nomes de Krishna. Esse gosto superior ultrapassa todos os prazeres materiais. E as circunstâncias físicas ou mentais não vai atrapalhar essa pessoa. O gosto se desenvolve pela devoção pura, é chamado de Bhava Bhakti. No qual o yogi experimenta a cada emoção o seu auge de relacionamento com Deus, com Krishna. Quando a onda de Bhava se chocam no coração da pessoa, aquele yogi devocional experimenta um amor tal que é a perfeição mais elevada da vida. Então, vamos falar um pouquinho sobre os outros processos de Tantra. No modo da bondade. Os Tantras para pessoas apegadas no modo da bondade descrevem um processo de Karma Kanda. Jai, o que é Karma Kanda? Karma Kanda é um processo de gratificação combinada com uma oportunidade de avanço espiritual. Você faz o bem para receber o bem. Esse ramo da literatura védica oferece cerimônias de casamento, cerimônias de nascimento, cerimônias fúnebres e um monte de outras cerimônias. De acordo com o Tantra, se alguém se dedica à vida familiar e obedece os regulamentos das escrituras, e ele não comete nada errado durante 100 nascimentos, ele poderá retornar à sua casa espiritual, ao seu verdadeiro ser. Certamente, você fazer isso durante 100 vidas é um processo muito lento, né? E pode acontecer um escorregãozinho nos próximos nascimentos. A gente nunca sabe o futuro. No modo da paixão. Os Tantra para pessoas no modo da paixão oferecem métodos de retificar os pecados passados por meio de sacrifícios difíceis e caros, e por longas perignações a lugares sagrados. Mas mesmo depois de realizar todos esses ritos, ela ainda pode manter um pequeno desejo no coração e continuar fazendo coisa errada. Embora esse processo de adorar divindades menores possam promover a pessoa a planetas celestiais superiores, a pessoa acaba gastando o seu bom karma. E pode acontecer que depois que ela sobe a esses planetas superiores, ela cai novamente no modo da ignorância. Tamas. Para aqueles que estão no modo da ignorância, ou que têm normalmente inveja de outras pessoas, da divindade, etc. E são muito impacientes para o caminho da vida espiritual. E normalmente são aquelas pessoas que desejam ter poderes mágicos, riqueza rápida, uma libertação fácil. E existe um processo chamado Sri Vidya. Então a pessoa pratica Yoga, mas ela não muda nada na sua vida. Ela continua se intoxicando de todo jeito. Ela continua tendo atos que levam a doenças. Mas ainda assim, ela continua tentando fazer tudo isso combinado com Yoga. Então é um caminho, assim, meio difícil, né? Diríamos. Para obter sucesso no caminho tântrico, o Yoga tenta agradar a divindade da energia ilusória, Kali ou Durga. E o processo raramente é realizado até o fim. O aspirante deve controlar completamente os seus órgãos físicos, praticando posturas sentadas e jejuns que duram o dia todo. No modo da ignorância, o Yoga deve cozinhar carne e comê-la sem gosto. E também sem nojo. Em seguida, ele deve ir num local de cremação e passar cinzas no corpo. Então, esse processo de Tantra é no modo da ignorância. Para falar sobre Tantra, não é num vídeo de alguns minutos que vou conseguir pegar e explicar tudo para vocês. Então, se vocês quiserem que eu faça uma parte 2, comenta aqui embaixo. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos.